E a Anitta, a cantora Anitta, tá querendo ser a nova rainha dos baixinhos, quer tomar o lugar da Xuxa. De olho no público infantil de até 4 anos, Anitta lançará a personagem Anitinha em 2018. Aguenta aí que tá vindo a Anitinha pra vocês! A funkeira decidiu se dedicar em 2018 ao público infantil. Segundo informações, a cantora resolveu focar nas crianças de 0 a 4 anos. E lançará músicas e shows exclusivos para os fãs mirins. Outra novidade da funkeira será o lançamento da personagem Anitinha. O plano é lançar um DVD para o público e com músicas bastante didáticas. Agora pensa, será que combina a Anitta cantar música pra criança? Aquela mesma Anitta que rebola o bumbum até o chão? É a mesma coisa que esperar que o latino lance música boa. Não combina, acho que não vai dar certo. Se bem que eu pensando aqui, eu tentei mexer nas músicas da Anitta e fazer uma forma que fique didática para as crianças. Então, por exemplo, a música Show das Poderosas viraria Show das Estudiosas. Prepara que agora é hora de você ir pra escola aprender e tirar boas notas pra não ser um idiota e cantar uns funk bosta que só falam coisa imprópria. Sem vergonha na cara se toca, moleque! Essa é Show das Estudiosas. Teria também o sucesso Vai Criança. Vai Criança. Não uma pronta pra não apanhar no bumbum. E tem também o sucesso Cintinha. Olha a Cintinha. Olha a Cintinha. Olha a Cintinha. Olha a Cintinha. Ai, mãe, doeu! Muito bem. Então, se a Anitta quer cantar pras crianças, ela tem que cantar dessa forma. Então, Anitta, pega as dicas aí e faça sucesso com a criançada em 2018. Vem aí, então. A Anitinha só para os baixinhos. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí